Descubra como deixar seu vaso sanitário brilhando, sem cheiro e sem gastar demais. Este truque não se limita a deixar a sua privada brilhando. É possível usufruir este mesmo segredo para limpar o piso e os azulejos do seu banheiro. Lista dos benefícios da solução Limpa Tudo para Vaso Sanitário. 1. Natural. De fato, esta é uma forma natural de cuidar apropriadamente desta parte da sua casa. Como assim natural? Nos dias de hoje, muita gente recorre a produtos químicos que prometem um espetáculo de eficiência na faxina, só que são cheios de química. 2. Economia. Além disso, os produtos químicos utilizados comumente para limpar o banheiro tendem a ter preços exorbitantes. Já esta opção doméstica pode ser elaborada por menos de R$ 10 e servida para inúmeras oportunidades. 3. Aroma agradável. Outro benefício desta solução Limpa Tudo para Vaso Sanitário se refere à permanência de um cheiro bem mais suave e agradável, enquanto que os produtos industrializados são conhecidos pelo odor forte. Aprenda a preparar a solução Limpa Tudo para Vaso Sanitário. Anote o que você vai necessitar para fazer esta mistura. Vale lembrar que estes ingredientes podem ser aproveitados para outras faxinas. Ingredientes 100 ml de vinagre de álcool, 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Modo de preparo. Inicialmente, você vai colocar a quantidade de vinagre de álcool no vaso. Em seguida, ponha as 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio no mesmo lugar. Imediatamente, você vai notar uma espécie de fervura na privada. Não se preocupe, isso acontece em função da atuação do bicarbonato para eliminar qualquer ameaça. Posteriormente, você deve pegar aquela escova comum que fica no recinto e fazer uma lavagem simples e rápida. A partir daí, é preciso deixar a solução agir por algum tempo. Bem simples, não é? Você ganha uma técnica para lavar seu banheiro sem lidar com produtos químicos e odores fortíssimos que podem ameaçar a sua integridade física e mental. Gostou de aprender sobre essa solução Limpa Tudo para Vaso Sanitário? Então aproveite para compartilhar essa dica de limpeza caseira com seus amigos nas redes sociais. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!